Fala galera hidroordinária trazendo mais um vídeo para vocês Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês como vocês estão vendo aí no título Que é uma coisa que muita gente não sabe fazer, pede para os outros fazerem Ou vê os outros que tem e quer ter uma igual Que é uma render personalizada do Modern Strike lá, do seu bonequinho, do seu bichinho E eu vou ensinar para vocês agora Primeiramente quando você quiser pegar você vai precisar primeiramente no seu Modern Strike Bateu um print, caso você queira clássica como todo mundo cortar da perna você vem aqui Pou, bateu um print, mas caso você queira de corpo inteiro Eu vou ensinar uma tática para vocês que tem que ser muito ligeiro Você vem aqui, clica em olhar uma arma Pronto, olha a arma, você volta Pera, a hora que você clicar em voltar você tem que clicar para bater o print Vocês viram que por alguns segundos o corpo dele fica inteiro E depois o corpo dele volta Fica, como posso falar para vocês, fica Olha ali ó, acho que eu tirei o print O corpo dele fica inteiro sem se lutar na frente, lá no fundo e depois dar o zoom Tirado o print, você pronto, pode pegar, pode sair do seu Modern Strike Online E agora a gente vai para uma parte onde vai usar o removedor de fundos que é o Eraser Você vem aqui em load a foto, vai estar aqui recentes, você pega no seu recentes Pega o print que você tirou O print que você tirou pode ser Ver o melhorzinho que você quer, se você quer de corpo inteiro, se você quer só metade Selecionado aqui você vai nessas flechinhas E você deixa mais a parte do boneco Que é a parte mais importante, que é a parte que você quer Clica aqui, dá um ok e você vai ver que ficou só o boneco Tem a opção automático, que é a que a maioria das pessoas usa, só que ele vai removendo muito Vocês podem ver que removeu o boneco todo quase aqui Vocês podem ver onde é que tem essa barrinha que eu estou mexendo É o quanto você quer que remova, tá vendo que eu mexi ali, foi removendo mais, vai removendo menos Mas eu vou usar uma dica para vocês, que é você botar aqui ó, em manual Diminui o tamanho disso aqui ó, se você clicar dois dedos na tela e puxar você dá um zoom E o que que você faz, que eu digo para vocês que é a boa Você vem aqui, você vem contornando com a mão É muito melhor, muito mais fácil É demorado, essa aqui é a parte mais demorada que você vai ter sobre fazer sua render Vai ser essa parte aqui, principalmente se você for chato como eu e gosta de tudo perfeitinho Você vem aqui, pá, vai removendo Vai cortando aqui, vai fazendo contorno Por que que eu digo para você fazer isso aqui, vamos por essa parte Depois que vem aqui, aumenta o zoom, vocês viram que a bola aqui ficou bem maior para remover Depois que só faz isso aqui, você vai apagar tudo muito mais fácil Você vai apagar aqui ó, vai apagar ó Vai remover tudo com muito mais rapidez Aqui ó, você fica de olho na sua arma, você pode dar um zoom bem grande ó Você pode ver bem bonitinha a arma aqui, o jeito que você quer remover Você pode apagar aqui pixel por pixel Bonitinho, perfeito aqui ó, você pode ficar aqui Eu recomendo botar os gráficos no máximo, para ficar o máximo possível Com boa qualidade, com boa imagem na sua render É assim que você vai Você vai aqui, você remove o fundo todo do seu boneco aqui ó Você faz todo o contorno dele Deixa ele da maneira que você quer Deixa aqui com o capacete que você quiser, entendeu? Depois de salvo o seu boneco Calma, deixa eu botar aqui que eu apaguei o boneco Depois de salvo, você vai lá onde foi escrito Doni Vai aparecer isso aqui Assim você dá uma olhada, vamos supor, eu não tenho né Mas você verifica, por exemplo, aqui se ficou tudo bonitinho Se não ficou, você apaga de novo e dá um save Assim que estiver salvado, você vem aqui, finish Eu usei só de exemplo, tá? Mas tem que você remover tudo Agora a gente vai para outro aplicativo que se chama PSTouch Antes que você me pergunte para baixar tudo isso Eu recomendo um canal muito bom para vocês Que se chama Han G3 Ele é o cara que fez a minha banner aí O Han G3 Esse cara ele tem um canal muito top de designer Ele ensina a fazer muitas coisas Ensina a fazer umas coisas muito doidas E a render que eu vou falar para vocês é mais ou menos nesse estilo aqui Já fiz uma aqui Minha com o do bom bonequinho Olha só essa aqui Essa aqui eu botei a asinha Olha aqui ó, removi Essa aqui está com sombra proletada Mas eu removi bem bonitinho a boneca Que eu deixei só a cabecinha Daquele jeito né Mas vamos lá Assim você vai vir nessa tela Depende o qual for o seu A versão do seu PSTouch Vai ser diferente Mas você vem aqui em mais Se você quer botar para o WhatsApp A imagem tem que ser quadrada Porque imagem de perfil de WhatsApp Perfil de canal Tudo tem que ser quadrado Então eu recomendo você vir aqui e botar uma opção quadrada Vamos botar aqui mil Mil ok Dá um ok Vem aqui na de baixo também Tem que ser igual Porque se não for quadrada Vai ficar Vai ficar retangular Ou de outra maneira Vai ficar cortada Na hora que você for fazer A sua edição Na questão de fundos Basicamente é só você ir no Google Se você tem um nome como o meu Que o meu é mais relacionado ao Jason Que eu uso Jack Mas é relacionado ao Jason Você pesquisa no Google Ah, imagem do Jason Se teu nome é Fred Como o cara do meu clã Procura imagem do Fred Essas coisas assim Mas primeiramente vamos aqui em mais Camadas de fotos Vamos lá onde é que a gente foi Lá no nosso Eraser Que a gente removeu o fundo Do nosso boneco Aqui eu tenho alguns removidos Pegamos o fundo do nosso boneco Damos um adicionar aqui Vocês podem ver que aqui Tá o meu boneco Como é que ele Eu removi o fundo dele Bonitinho aqui Fiz certinho Aqui você regula o tamanho Que você quiser Se você quiser botar ele pequeno Eu vou botar um pouco menor aqui Aqui essa parte aqui É o que envolve mais A sua criatividade agora Aqui não existe um padrão Existe a sua criatividade Vocês podem ver que Olha como eu removi bem bonitinho Não ainda tá Opa Volta Não tá tão bonitinho assim Mas tá bem bonitinho Que eu tava bem removidizinho Aqui Ficou mais perfeito Que eu quis fazer Não precisa ser tão perfeito Principalmente quando você For adicionar algum efeito Em mais Sempre que tu for adicionar Alguma coisa Você clica aqui Nesse mais Em camadas de foto E agora a gente Vamos ali Vamos pegar o fundo Que a gente quer Vamos pegar aqui Nos seus downloads Veja o fundo Que você quer Nos seus downloads Aqui tem uma imagem Que eu baixei De um cara Deixou no link Do RAM Até aqui O Instagram Eu tenho muitas imagens Você pode botar as imagens Que você quiser E é só você procurar Você baixar Se você quer uma asa Como essa asa aqui Você vai lá e digita Assim no Google Asas Em ponto PNG Porque PNG PNG é sem fundos Vamos botar essa asa aqui A gente centraliza aqui a asa Caso você queira mexer Você sempre clica aqui Na camada do boneco E clica lá Naquela cruzinha Daí aqui Você pode mexer o seu boneco Pode centralizar ele Botar do tamanho que você quiser Você pode dar um zoom aqui Pode botar do jeito que você quiser Do jeito que você quiser Do jeito que é melhorzinho Se você achar bonitinho Pode aumentar o tamanho do seu boneco Se você acha que a asa Está muito pequena para ele Ou o boneco está muito grande Para a asa E se você quer mover a asa Você mexe na asa Isso vai aleatório De cada pessoa Vai do seu gosto Como eu disse para vocês Aqui o que importa É a criatividade Vamos centralizar a asa Tá bom assim Só para o nosso tutorialzinho Vamos diminuir o boneco aqui Vamos fazer uma coisa Um pouquinho mais bonita aqui Vamos diminuir o nosso boneco Tenta deixar tudo o máximo Proporcional Ao seu boneco aqui Vamos dar um ok aqui Ainda nós estamos no fundo E a gente clica lá de novo Aqui opções Camadas de foto Agora vamos para o nosso fundo Como eu disse para vocês Vocês escolham um fundo Aleatoriamente Que vocês quiserem da internet Aqui Eu tenho aqui vários fundos Que eu uso Que eu vou testando Aqui ó Vamos por exemplo Dar esse fundo aqui Vamos botar esse fundo E daqui agora A gente vai aqui Seleciona só a parte Que a gente quer Vamos supor Tem que ser toda Tá Porque a imagem Não vai ficar sumida Deixa eu dar um aqui Vamos ver Vou botar aqui Vamos aumentar aqui a imagem Desse clica aqui Sempre vai aumentando Tem que ver se uma hora Chega no limite Para ficar bonitinho Perfeito aqui no quadrado Pronto Selecionou aqui no quadrado A gente pega ali Opa Cliquei no risco Fecha Não é para diminuir não Diminua Centraliza Centraliza Deixa bonitinho Perfeito Damos um ok Vai cortar a imagem Ela vai ficar quadradinha Do jeito que é para ser Quando você der um ok Só centralizar Bem centralizado Damos um ok Ficou ali Caso você queira desfocar o fundo Para dar um efeito melhor Deixar só no seu boneco Você clica na camada Que está teu fundo ali Essa aqui é meu fundo Clica lá em FX Vai estar ali em básico Desfoque gaussiano Ao clicar aqui Você controla seu desfoque Se tu quer desfocar tudo Deixar só um fundo assim Aqui vai a critério Normalmente eu deixo lá Para o 10 15 Que fica desfocado E ao mesmo tempo Aparece a imagem que você quer E quando você quiser letras Fazer alguma letra No canal do Hunter E até o pack de letras E tudo Você vai no foto editor Que é um aplicativo aqui Chamado editor de fotos Ou foto editor Vamos lá Onde está a letra Você vem aqui em mais Que é o novo ali No novo Aqui o tamanho tanto faz Desde que você clique aqui Bota a opacidade aqui no zero Para ficar sem fundo Dito clique aqui em mais Texto barra imagem Mais de novo TT É coisa simples Depois que você aprende aqui Você vai botar aqui um texto Que vamos pôr Tutu 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 Tutorial Vamos botar aqui Daí você vai ver Lá o Han Vai ensinar muita coisa Você botar as fontes E tudo mais Vamos escolher uma fonte aqui Eu tenho as fontes dele Eu assisto muito o canal dele Gosto muito Vamos botar essa fonte aqui Tutorial Ok Tutorial Ok Aqui a gente salva Salva Sempre que tu for salvar Uma letra aqui Cuida que vai vir aqui em JPEG Você clica lá em cima Ponto PNG Lá tá PNG Dá um salvado Ok Tutorial Salvo Voltamos pra cá Caso você não esteja entendendo Veja o vídeo novamente Veja o vídeo devagar É muito fácil Muito simples Depois que você pega É difícil no começo E sempre que você salva Algo em ponto PNG Pelo foto editor Ou vai estar na pasta SD Card Ou na pasta 0 No caso no meu Tá aqui na pasta 0 Clicamos aqui Você vai ver que tá Tutorial Aqui tu bota seu nó Seu nickname Bota o que você quiser aqui De etc e tal Clicou aqui ó Tutorial Ok Caso você queira botar efeitos É sempre no FX São os efeitos Aqui ó Quero botar um brilho Digamos aqui ó Pronto ó Pá Ficou esse tutorial Com esse brilho aqui Caso você queira botar As camadas juntos Você pode botar aqui A mesclar pra baixo Agora vamos dar um FX Aqui ó Vamos dar um brilho Além de dar um brilho vermelho Vermelho ficou palha A gente dá um brilho preto Pra tentar fazer ele Dar aquele desfoque do fundo Entendeu Pra tentar dar aquele destaque Você pode botar uma sombra Projetada aqui Só pra onde você quer Eu quero botar a sombra Aqui pro lado É uma coisa assim Pra você aprender a fazer isso Você vai ter que ir com o tempo Mexendo neles Você não vai aprender Ai meu Deus Já catei aprendendo Existe um tutorial 100% feito Não existe Você pode ver aqui ó Como você vê Remover o boneco É uma coisa muito chata É uma coisa muito demorada Que ó Pegou aqui ó Vocês podem ver Já fiz aqui Uma coisa bonitinha Não é a melhor Das melhores coisas do mundo É só botar o Nickel Jack Da G-Monster Ali eu podia ter botado Podia O meu boneco já tá removido Já tá com fundo Asa selecionado Asa selecionada bonitinha Aqui ó Vou deixar só meu boneco Olha só como é que o boneco ficou O boneco não tá muito bem feito A hora que você só pegar Fazer um fundo bem feito Fazer um fundo bem bonito Olha só É um boneco bonito O modo do boneco feito Aqui ó Você clicou aqui Você clica em voltar lá em cima Vai aparecer salvar Aqui vai tá seu boneco Dei lá onde é que tá lá em cima Aquele quadradinho Opa Voltei aqui na minha thumbnail Que eu fiz do vídeo de ontem Se você não viu o vídeo da Aug Do Sem Cortes Clica lá Desce Clica lá em cima Onde é que tá aquele quadradinho Com uma seta pulado Salvar na galeria Clica na imagem que você quer salvar Dá um ok E vai estar pronto na sua galeria Aqui ó Tem uma que eu fiz aqui Olha que doido Eu fiz com a minha cabeça Aqui Cadê ó Fiz isso aqui Eu fiz pro Facebook E esse negócio aqui De renders personalizados Isso aqui eu fiz bem De qualquer jeito Não tá nem removido Foi só uns testes Que eu tava fazendo Eu já faço isso Há muito tempo Parceiro Vocês podem ver A imagem do canal É uma dessas Se vocês soubessem Há quanto tempo Que eu faço isso Antes de virar modinha Eu acho que Quando o canal Começou a crescer Que o canal Começou a aparecer mais Que isso começou A virar modinha Parceiro Porque antigamente Não era tanta modinha Isso aí Eu acho né Mas isso aí As pessoas já faziam Faz muito tempo E eu postei no Facebook Há um tempo atrás Umas com cabeça personalizada Ali Quando eu botei Com a minha cabeça ali E o que Que começou a aparecer De com cabeça personalizada Parceiro Foi muito Mas foi Muito Mesmo E vocês podem ver Que fica muito top Com o tempo Com paciência Aqui ó É por esse aplicativo Onde é que eu faço Minhas thumbnails Você pode ver aqui ó O thumbnail Dá sem cortes Ali Você pode ver É onde é que eu faço Muitos fundos Muitas coisas Deixa eu mostrar aqui Para vocês Algumas coisas Algumas coisas que eu tenho No meu Adobe Photoshop Na pasta Photoshop As coisas que eu faço Para vocês aqui ó Ali você pode ver Meu boneco Você pode ver aqui Quando eu Fica esses negócios Do lado lá no vídeo Todas thumbnails Feito aqui Várias thumbnails Que eu faço teste O símbolo do clã Metas de like Entre outras coisas Para você aqui E se aí galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esqueça De clicar aí embaixo No gostei De se inscrever no canal Passa lá no canal Do range 3 Lá você vai baixar O foto editor Vai baixar Pack de fonte Vai baixar Pass touch Vai aprender muita coisa Porque o canal dele É um canal de designer Então você vai aprender Tudo que você precisa Para fazer sua thumbnail E você que tem canal Vai te ajudar muito E você que só gosta De designer mesmo O canal dele Vai te ajudar bastante Para você ver as coisas De designer Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou É nóis E tchau E tchau